Então gente, a gente vai fazer um vídeo aqui de modo, então esse é um vídeo aqui em inglês, em inglês, o nome em inglês desse negócio, se chama Gamera na Fnest, então espero que vocês gostem do vídeo, então vamos começar, e já vem um raro aqui, a alegria no escuro. Então gente, a gente vai aqui tirar a fita adesiva, a gente vai abrir a surpresa em outra ocasião. Então gente, a gente pegou, primeiro de tudo a gente pegou uma TV, ou uma lanterna, é uma lanterna, que brilha no escuro. Tá falando que ela brilha no escuro. Então, segundo, nós ganhamos uma caixa de ovo estragado. Terceiro, nós ganhamos um bolo quase nada, um bolo que não tem nada. Agora nós vamos, segundo, esse aqui é um negócio que eu nem sei, gente, então vamos para o próximo. Nós temos aqui uma caixa de leite, agora nós temos uma lata de tinta. Repita a parede daquele lado. Então, vamos aqui com esse, acho que zero é um número. Agora esse daqui, eu ganhei repetido, tem um igual a esse. Agora, vamos pela surpresa. Eu vou abrir essa. Pegar ela. Não dá para tirar com a tesoura, porque esse daqui é muito difícil de tirar. Então, gente, eu estou tentando abrir. Ele parece dessa forma. A gente está conseguindo abrir e a gente ganha. Que? Estou bem igual a esse, mas é de outra cor. Então, vamos para o vídeo na começo da leção. Próximo! Eu ganhei o tabletoso de novo. Então, gente. A gente colocou aqui todos. E eu ganhei o tabletoso de novo. O tabletoso está aqui nessa caixa, mas eu não vou deixar aqui, porque eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, gente. Esse foi o vídeo. A gente mostrou a nossa cartelinha de hoje. No próximo dia, a gente vai mostrar toda a coleção inteira. Então, espero que vocês gostem. E vamos acabar. E vamos acabar. Tchau. Tchau.